Boa tarde, o Mega Bronca hoje veio até a rua Belo Horizonte, no bairro Tiradentes, em Cariacica, dá só uma olhada como estão as condições da rua. E seu Wilson tá até sentado ali porque tá cansado de esperar, né seu Wilson? Tô cansado de esperar. Eles falam que hoje, amanhã e nunca vem, vai enrolando o povo. E nós estamos cansados, nós vamos correr mais atrás. Chega. Quando chove também, água vai atender na mencearia. E o buraco aqui continua a mesma coisa, que até carro já caiu aqui dentro. Até carro e o senhor também quase caiu agora a pouco. É isso aí. Vamos pegar aqui o megafone. Obrigado. Vamos passar pra outra pessoa aqui que vai falar de uma outra condição aqui. É difícil. Quando chove é complicado, né amigo? Pode falar como é que é. Quando chove é complicado. Aqui dentro de tanta água, que chega a entrar dentro da mencearia aqui, todo mundo pega e fica praticamente incapaz de passar nesse lugar. Moradores ao redor aqui têm que dar volta em outros bairros pra estar passando, pra chegar a Campo Grande. Na rua não tem asfalto, não tem nada. Toda bagunçada, buraco de todo tamanho, pra descer, eu desço em quatro réis. Se não asfaltar agora, já vem, tá chegando a política, se não asfaltar até agosto, só daqui quatro anos. E todo mundo vai ficar na mesma coisa, que não vai fazer nada, né? Ele só promete, promete e não cumpre nada. Vai ficar difícil. E aqui no bairro Tiradentes tem outro problemão, sabe o que é o endereço, né amigo? Aqui chega a carta, chega a correspondência, tudo trocado o endereço? Como é que é? Se na verdade os endereços às vezes chegam em casas não identificadas. Por exemplo, a pessoa recebe a carta, ó, essa não é minha não, como já aconteceu também no meu caso. Tem um pessoal aqui em cima também, que a gente vai pedir pra falar, porque tá muito revoltada aqui. Essa senhora tá trabalhando aqui, né minha senhora? Tá carregando verdura, legume, né? Aqui é difícil. A senhora tava com o carrinho de mão aqui, né? Teve maior dificuldade de descer, como é que é? A situação é péssima. Pra mim, descer o carrinho de mão aqui, ó, foi meu adulto, parou um carro, um ambulante, uma coisa, pouca vergonha. Vocês viram aí, tem um barra aí que um vereador roubou 55 milhões? Isso é pouca vergonha. Cadê nosso dinheiro? A gente é pobre, carente, paga imposto em dia, pra ter essa pouca vergonha aqui. Isso é uma pouca vergonha, tá? Esses vereadores, prefeitos, que ficam fazendo bom salário, puxando salário pra eles mesmos, e nós, pobres. Nós somos pobres, ganhamos salário mínimo. E ainda tem que pagar vários impostos. É importo pra tudo. Agora, até pra comprar sacola do supermercado, a gente tem que comprar. Mostra pra gente como é que faz pra senhora aqui. Opa, olha, tá vendo? Quase que o Bruno cai aqui, tá complicado, cara. Complicadíssimo aqui a situação. A dona Inilda vai descer, tem que manobrar, é complicado, né? Olha lá. Eu tenho que segurar. Tem que segurar. Essas pedrinhas aqui, se você não firmar direito o pé, você escorrega. Eu já levei várias tombas aqui, tá? Essas pedrinhas escorregam. O Bruno, cinegrafista aqui, quase levou um tombo aqui, ó.